Eu era um gordinho de apartamento que, mano, que fazia rolê com um ladrão. Eu invadia prédios, subia, escalava o que eu fazia. Eu lembro que explanei pra galera da live sobre você estar no documentário da Pixo. Pixo. Pixo, o que é isso? É, que você não viu no desenho lá que tinha do coxinha? Tinha uma lata de spray ali. Mano, é um passado que eu tenho que não é mais obscuro. Tá na internet. Eu participei de um documentário do João Weiner, que foi gravado em 2007. Pra quem não sabe, o João Weiner era o fotógrafo oficial da Folha e fazia... E vivia no Carandiru. Ele ficou muito conhecido pelo trabalho que ele fez com o Drauzio Varela no Carandiru. E aí, mano, a pichação em São Paulo é uma parada enorme. Enorme, enorme, enorme. Ainda em 2021, será? Agora eu não sei, velho. Mas eu participei dessa cena. Eu participei dessa cena de 2000 até 2008. Eu fui pichador mesmo. Pichador, não derrissar. O gordinho do prédio pegava, invadia prédio, subia, escalava o que eu fazia. A galera gosta de brincar que tem uma foto minha de escadinha, né? Ah, o gordo só ia pra pichar, pra servir de escada pros outros e tal. Mas eu participei... Qual que era o que tu escreveu aqui? Tem aí na internet. Tu lançava Gordox? Não, pichava como alcoólico. Tipo, daí deixava só um coma. Aqui tudo tem a caligrafia. Eu gostava muito da caligrafia, tá ligado? Então, eu era dessa época. Mas só que, meu, quando eu explodi, o Gordox é um cara... É o William Bêbado, tá ligado? É o meu personagem, assim. E a galera pensa que eu sou um bobão, etc. De repente, o cara vê um documentário de pichação assinado por um cara tão foda que nem o João Weiner. E eu conhecia toda a galera da nata da pichação aí, pra galera do grafite, essas coisas aí. O Dijando, o Cripta, Cansados da Vida, Diego. E sabe o que era da hora pra mim isso? Porque eu era um gordinho de apartamento que, mano, que fazia rolê com um ladrão. Andava com um bandido assaltante de banco, com um pizzaiolo. Isso me fez como... Caralho, saímos de assaltante de banco, a pizzaiolo. Mano, eu já fiz o rolê de pichação, que você faz o picho, aí você puxa a setinha, faz uma aliança com o cara. Com o cara que já tinha cumprido o assassinato. E eu era um gordinho de prédio, assim, e eles me respeitavam. Gordinho, não. Era gordinho na época. Gordão, porra. Não. O gordinho tá te diminuindo, cara. Mas só que eu falo gordinho, porque hoje eu sou gordão, velho. Mas naquela época eu era bem mais magro. Então, mano, é... Isso me ensinou muita coisa na vida. Porque agora eu vou falar umas coisas que vocês vão concordar comigo. Quando uma pessoa fica famosa ou rica, ela mexe com o ego dela. Ela fica diferente. Quando a pessoa tem um tipo de poder, né? Ela mexe com a pessoa. Principalmente se ela não tinha nada. Principalmente se ela não tinha nada. Então, mano, a pichação meio que me educou, se eu for falar pra vocês, e me ajudou terapeuticamente também. Porque em 2000, quando eu fazia isso daí, foi uma época que eu mudei do meu prédio, e eu tinha todos os meus amigos, e eu fui morar numa casa, né? Perdi todos os meus amigos. Então, me bateu a ansiedade. Eu perdi todos os meus amigos, não tinha mais ninguém, tá ligado? Então, eu adquiri... Acabei adquirindo a síndrome do pânico. Eu não conseguia sair do meu quarto. Só que daí eu ficava olhando as pichações. Sempre gostei dessa cena de ficar vendo, mano, que da hora, e sei o que lá. E aí eu comecei a falar, mano, hoje eu vou sair aqui, vou andar um quarteirão, e vou deixar uma tag. Tá ligado? Eu fazia isso. E aí, graças à pichação assim, eu fui fazendo um tratamento cognitivo, sozinho, que eu dava uma volta no quarteirão. Eu falei, bom, eu dei uma volta no quarteirão. Eu não tenho nada. Aí eu dava uma volta maior no quarteirão. Aí eu peguei e voltei e comecei a usar ônibus. Peguei e comecei a usar metrô. Caralho. Pra ir pichar, tá ligado? Entendi. Mas me ajudou. Sim, te libertou. Me libertou, né? Então, foi isso que aconteceu. Tive esse rolê do picho. Então, foi uma parada que me ensinou muito, porque se eu tava andando com um cara ali que era assaltante de banco, ele sabe as maldades que ele fazia, o que ele fazia, mas ele me respeitava em ponto final. Então, eu não vou querer ser mais que o cara porque eu tinha mais picho que ele. E acontecia. Às vezes eu tinha... Porque no rolê da pichação, eu conheci do quem tem mais. Entendi. Faz em lugares mais altos e etc. É, tu fazia em lugares altos? Velho, só invasão por... Invasão, assim, eu não consigo escalar, né? Os caras hoje em dia escalam e blá blá blá. Ah, tem uns caras que são... Mas eu entrava no prédio lá e fazia de ponta cabeça. Na altura, não? Na altura, mano. Tu tem coragem? Tu não quer ver bosta? Não consegue fazer isso, mano. Cara, foi um momento ali de... Isso aí parece ser muito hardcore. Foi um bagulho de total rebeldia minha. Então, eu participei dessa cena mesmo. Fui ativo nela. Então, tem dois... Não é só um documentário. Eu participei de três documentários de pichação de 2005 a 2008. E foi isso, mano. Pra mim, eu ensinou a ser humilde. Porque, mano, um cara que... Sei lá. O bandido me respeitava, mesmo ele sendo quem ele era. E, ah, mano... E se eu fosse mala com esse cara, ele ia me cobrar. Então, mano, quando eu virei youtuber... Às vezes, muita gente... Muito youtuber mesmo estranha como eu trato quando alguém me fala comigo. Eu abraço. Eu dou todo um carinho. Eu dou atenção ao fã porque... Velho, eu não tenho porquê ser mais que o cara porque eu sou youtuber ou porque eu tenho dinheiro ou nada. Tá ligado? Eu aprendi isso na pichação, no mundo das ruas. Eu aprendi nas ruas o que é humildade nas ruas. Então, foi um lance que, mano, a galera zoa, brinca, eu levo numa boa. Mas aconteceu realmente. Eu estive nesse lado e tem os documentários. Chama Picho. Acho que tá na internet. É um Netflix. Sei lá onde tá. E... E eu conto. Inclusive, eu conto isso de como que a pichação me ajudou a lidar com ansiedade a síndrome do pânico naquela época. Esse lance da... Eu vejo que tem uns caras aí que ele faz assim. Pega o muro e aí escreve assim. Reservado pra pichador. Porra, o pichador não quer pichar onde é reservado pra pichador. Não, não existe isso. Acho que você deu errado. É pra grafiteiro. Tem uma diferença muito grande. Não, não. Mas eu sei, eu sei. Mas eu já... Por exemplo, lá no Rio tinha uns caras que, por exemplo... Não pode reservar pra pichador. Isso não existe. Então, o cara... Tem uma ética. Você não vai pichar um muro que é reservado pra você. Tá ligado, velho? Que já perdeu todo o propósito. Não é parado. Ele deu a... Entre aspas ali, a mensagem que ele quer passar, anarquia e tal. Então, mano, não existe isso. Você deve ter confundido com grafite. Não, não, não. Não é possível. Mas é que tá. Não tinha nenhuma pichação na parte reservada pra pichar. Os caras faziam... Por que que acontece? O cara... O vagabundo pichava, ele ia lá e pintava. Aí o vagabundo pichava, ele ia lá e pintava. Aí teve um dia que ele... Que ele dividiu, colocou reservado pra pichador. E do outro lado, tudo pichado. Do outro lado, tá ligado? Mano, é só reservar tudo pro pichador, né? Porra, o Dora tem que passar o maluco e falar... Mano, agora que eu entendi, o cara fez um mindgame nos pichadores, mano. Uau! Mano, que gênio. Tinhos. Que mindgame, velho. Funcionou o contrário, né? Porque os caras picharam... Ah, mas ele salvou metade da parede. É, salvou metade da parede. Geralmente espaço reservado é pra grafite, que daí vai aqueles caras feras, que é o Zezão. Cobra. O Cobra, os Gêmeos. Aí, essa galera que fez a vida na arte contemporânea. Tem um grafite, né? Também, só que ele é... É, inclusive o Dijan, que é do Cripta, que ele, mano, ele não quis ir pra essa parte mais de grafite. O trabalho dele é bem louco, que é sobre letra mesmo, sobre as ruas de São Paulo. Ele já foi pra Berlim. Mano, o cara é muito louco. Inclusive, eu ia participar, não sei se vocês vão lembrar, mas tem um cara que foi... Tipo, ele era bolsista da Belas Artes, da Belas Artes, e o TCC dele é o Rafael Augustaitis. É o Rafa, mano. Tipo, não sei mais como é que é a parada dele. O TCC dele, ele juntou, mano, 30 pichadores invadiram e picharam toda a Belas Artes, mano. Ele não conseguiu o TCC, ele rasgou o diploma, tá ligado? Por causa... E eles foram lá e fizeram a mesma manifestação de TCC na Bienal de Ibirapuera, que é muito tempo atrás, em 2008, saiu isso, mano. Tá ligado? Caralho. Caralho. O cara rasgou o do Rafael Augustaitis. Ele rasgou o... O TCC dele. Mas ele falou, mas é isso que é... O meu TCC é esse, é a arte urbana. E levou a banca toda, mano. Destruiu. Tem no YouTube isso daí também, cara. Caralho, que loucura. Esse cara é... Anarquista total. É, o Rafael... Rafael pichou bomb ele. Esse cara aí, naquela época eu já tinha parado, mas eu falei, caramba... Ele era muito talentoso. Ele ganhou a bolsa da Belas Artes. Entendi. A Belas Artes falou, mano, você é muito talentoso. Venha fazer aqui na Belas Artes. Sabe como é que é a Belas Artes, né? Aí ele foi lá, fez quatro anos no dia do TCC, foi no ponte de pichador. Aí, rapaziada, vamos lá mostrar como é que é o TCC. Mano, é animal. Tipo assim, o vídeo é tipo meio... É meio aterrorizante pra quem não sabe o que tá acontecendo. Que é o segurança correndo, tirando os caras da parede, blá, blá, blá. Mas foi um TCC, mano. Não entregue ali, tá ligado? Só que não foi aprovado pela faculdade. Mas é um puta currículo como pichador, né? Ah, não sei, não. Depois ele... Ele saiu do rolê de pichos? Eu não sei o que aconteceu com ele, cara. Provavelmente o DJ, que é do cripto, deve saber. Mas eu... Ele era mais bombe mesmo. Ele fazia bombe, que é as letras, etc. Mano, é um bagulho que você tem que parar um dia, pegar um podcast, chamar esses caras de grafite de pichação e trocar uma ideia. É muita coisa. É muita coisa desse mundo aí, que muita gente critica. Eu sei que tem a parte de você pintar sua parede e vir um FDP lá e pichar e blá, blá, blá. Fica um negócio feio. Fica um negócio feio. Mas é uma parada que é muito complexo, então... Mas eu tive esse lado, assim. Em dias, tamo junto. Um abraço pra você.